o espírito da morte essa imagem foi gravada por um morador e você pode ver nitidamente o espírito da morte passando atrás do carro ali rapidinho esse vídeo está no meu status e você percebe o espírito da morte logo depois no outro vídeo você vê sons de tiro morreu 24 pessoas nesse dia 25 um policial 24 pessoas nessa intervenção policial esse vídeo rodou as redes sociais e eu não tenho dúvida que a morte estava rodando ali e meditando na morte eu trouxe essa mensagem eu vou ler um texto que começa no início bereshit mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás porque no dia em que dela comeres certamente morrerá nós temos um inimigo em comum todos nós todos os homens desde adão nós temos um inimigo a morte e o inimigo ricos e pobres tem negros, brancos pardos não interessa que raça judeus, troianos, gregos bárbaros todos nós temos um inimigo em comum a morte e a morte em outras palavras significa derrota por que cunha vou ler o 54 de 1 Coríntios 15 e quando este corpo este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade o que é mortal se revestir de mortalidade então se cumprirá a palavra que está escrita tragada foi a morte pela vitória 26 voltando um pouco e o último inimigo a ser destruído é a morte as pessoas não param para perceber que a morte é um inimigo e elas se conformam em morrer nós não fomos criados para a morte nós fomos criados para a eternidade Adão não ia morrer ele morre por causa do pecado então na vida do homem não existia morte mas Deus Yahú Yahua ele nunca perde ele envia o seu filho para haver a derrota da morte e qual é a derrota da morte? ressurreição então no final das contas a morte teve um primeiro uma primeira entre aspas vitória contra o homem mas Deus promoveu a vida eterna em Cristo e com isso a morte é derrotada para sempre hoje a morte está ceifando vidas porque tem legalidade para isso mas os que estão em Cristo e na obediência e seguem a Deus vão morrer em tese uma derrota mas vão vencer por causa da ressurreição só que o ser humano ele está tão conformado com a morte que ele sabe que vai morrer mas ele não para para pensar que ele não foi criado para morrer ele vai morrer por causa da desobediência do homem algumas pessoas só pensam nos 50 nos 60 nos 80 anos de vida compara 80 anos que é uma geração com a eternidade faz um cálculo qual o número? 0 0, 0, 0, 0 essa vida não tem comparação com a eternidade porque que o homem se conforma em viver 80 anos? como assim Felipe? as pessoas se matam para ter coisas pisam nas outras vivem uma vida de miséria de raiva de ódio uns com os outros por causa de uma vida na luxúria no pecado que dura no máximo 80 anos quando passa de 80 é inflado e se esquecem que Deus te criou para ser para sempre enquanto algumas pessoas só estão pensando nesses 80 anos de vida aqui outras nós estamos pensando não nessa vidinha passageira nós estamos pensando na vida eterna a mensagem do evangelho prioriza isso vida vida eterna só que algumas pessoas estão trocando a vida eterna pela vida de 80 anos que é no máximo isso e se vive isso e a pergunta que eu te faço em a meditação de hoje é o seguinte em que vida você está colocando o seu coração nessa aqui muitas das vezes mal vivida ou você está deixando de viver essa aqui para viver uma outra que é a melhor pense nas suas prioridades e não se conforme porque Deus não te criou para morrer Deus te criou para você ser para sempre a morte é um inimigo da raça humana mas a boa notícia é inicialmente ela teve vitória contra o homem mas ela será derrotada porque o último inimigo que Yeshua vai derrotar é a morte e a pergunta que eu te faço varão varoa aonde você quer estar quando Cristo vencer a morte quando Cristo derrotar os últimos inimigos pergunto nesses 80 anos de vidinha aqui quantas pessoas estão se gastando no mundo vivendo uma vida torta longe de Deus porque acham que é só essa vida que existe estão sendo enganados de novo pela serpente amados o que nós estamos falando aqui é excelente nós precisamos priorizar a vida eterna eu não me conformo uma igreja que não fala de salvação eu não posso me conformar com pastores que só falam de dinheiro e tem gente que diz que eu não posso apontar eu falo com todas as letras esses que não falam de salvação são falsos profetas homens homens que só falam de dinheiro são falsos profetas enganadores filhos de belial falo com todas as letras sem medo de errar porque o homem de deus ele anuncia a salvação para a raça humana o homem de deus anuncia o princípio da palavra arrependei-vos busque as coisas do alto pois foi isso que cristo fez aqui na terra falou da vida eterna anunciou a vida eterna viva aqui como se você fosse morrer hoje o que alguns acham e defendem a matrix com unhas e dente como se fosse eterna essa vidinha passageira somos como vapor diz tiago estamos aqui amanhã não estamos somos como uma erva que hoje está bonita amanhã murcha e morre e a pergunta que te faço é olha para o espelho a mensagem de ontem olha para os seus pecados e se corrige se você quer entrar nessa salvação porque de qualquer maneira não vai entrar pode ser judeu grego troiano romano não interessa se você não tiver no caminho estreito você está perdendo seu tempo por